Bem gente, vai começar o espetáculo chiquérrimo! Circo Cairo, a grande atração atual aqui no Parque da Cidadania! Circo Cairo, a grande atração atual aqui no Parque da Cidadania, a grande atração atual aqui no Parque da Cidadania! Circo Cairo, a grande atração atual aqui no Parque da Cidadania, a exibição em município! E agora, a bicicleta maluca! E aí? No? Anete! Vilas! A bicicleta limpos da Cidadania! Bota nas costas do papai Gerece mais aplausos E agora é hora do sub-start Olha a pintada do garoto O garotinho é africioso, hein? Olha E agora ele pare E volta Gerece mais aplausos Gerece mais aplausos E agora Muito gracioso Gerece mais aplausos Gerece mais aplausos E agora Último amestáculo O melhor destaque é apenas 5 centímetros Agora eu quero que ele avançou Agora 5 centímetros Agora eu vou avançar E calma E não vai subir Agora vai dar certo Eu vou avançar Eu vou avançar Calma Calma Se conseguiu muito aplauso Agora vai dar certo Eu vou avançar E vou Agora é prova final O maior do meu ciclo Agora eu quero ver É prova final Se ele conseguiu De reconseguir o futebol de recorte, garoto, muito rico, cuidado, agora é com você, garoto! Parei uma pausa para ganharmos tempo, eu volto já já. Ai, agora é o palhaço Abelhinha. Nós cantamos reb���acar, Nilce! Batu, 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 batu. Ale converteu! Como você já salah, mas não se lembra! Isso não se lembra! Em que a sua cara eu não quero. A música já mining. O que é que você é muito emocionado? Você é muito emocionado? Primeira vez você aqui no canal Sempre Terezinha Chegou aqui, nem falou com o público Não deu seu boa noite A plateia aqui é bonita cara É sim, Gigi! Acende tudo Papete Póvo bonito, acende Não apaga, apaga, apaga Para! A plateia é bonita E ela me mata Cadê o brilho da galera? Aplausos Olha aí como aqui está animado E esse lado aqui é pato Para, rapaz Para, para, para Para, para, para Para, para, para Burro Agora é você, vai Senhoras e senhores, boa noite Boa Não, rapaz Vem com a família aqui Que vocês chamem de burro Não pode Mas eu não sei que me desculpa Me ensina Diga esse nome Senhor Me desculpa O burro Não é você Não é você O burro O burro Sou eu É ele Não, rapaz Ali é o banco E eu vou te assaltar aqui Beleza Só isso Vamos ver se você sabe improvisar Primeira cena Ação Ação Vai cara Ação Sai Quando você vai me assaltar Mas tem que sair Ah tem que sair Sai Vale Parado Ai meu Deus Por sério Que foi cara Correu por que Eu não quero pegar aquele É para morrer não Não, mas tem que ficar Ah tem que ficar parado Parado Levanta a mão Isso Levanta a mão Levanta a mão Tu não me mandou ficar parado Mas tem que levantar a mão Tem que levantar a mão Tem que levantar a mão Parado Parado Levanta a mão Meu Deus Isso é um assalto Meu Deus Dinheiro ou a vida? A vida Que vida rapaz? É o dinheiro 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 Parado Meu Deus Levanta a mão Meu Deus Isso é um assalto Dinheiro ou a vida? Dinheiro Faça o dinheiro Dinheiro Você acaba saindo branco Saindo Aplausos Galera Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Quem já vem com a mão levantar? Eu já sabia que você ia assaltar Você sabia como? Eu já fui assaltar duas vezes E aí no meio do cano Para, para que sabia nada Você não sabia nem Meu Deus Meu Deus Levanta a mão Meu Deus Você é um assalto Dinheiro ou a vida? Dinheiro Faça o dinheiro Aprendeu Cadê os aplausos para ele Cadê os aplausos E aí? E aí? E aí? O que? Vai embora? Não tem ideia, vai embora Eu já acabei de chegar Vai embora, senão vou acabar batendo em você É o que? Hoje eu vou chamar o Jelen Não tem o que você quiser, né? Eu vou sair Vou chamar o Jelen Não tem o que você quiser, cara Deixa eu ver o Jelen Ô Jelen Vem cá, por favor O que é? O que é? Jelen Aquele coroa Aquele bucho de motina Ele disse que ia me bater Que isso me disse? Oi Jelen É o que? Ele falou É o que? O que? O que? O que? O que? Os dois Os dois Os dois E agora? Não sei Tá vendo como é que a gente vai ganhar dinheiro As minhas malas Eu tive ideia Qual? Viu comigo Jelen Oi Jelen Já que a gente vai embora Eu não tenho dinheiro pra ir embora Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Querem comprar um piano? Nem eu Querem comprar um piano? Quero O teu piano te veio barato Quanto? Te veio por mil reais Eu falo Vou buscar um piano agora Ok Então tu vendeu o piano Viu o piano? Um fã Mil Quero buscar O piano vai ser você Quem? Você Eu É O que? Eu vou dizer a tonalidade do piano Eu vou dizer o sabão O sabão muito pra ela falar só É Ah é bonito Aqui é o corpinho Aqui ó O médio Aqui é o grosso Não O grosso na cabeça O fino é atrás O grosso O médio O quino O abafador Pode tocar Quando eu tocar aqui Você toca na caixa Beleza Vamos lá Sincroniza Toca Sincroniza Beleza Toca 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 o que? Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Para Toca o chorinho Vai E a próxima atração Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha Sensacionalmente Os aplausos E a paz E a paz E a paz Não acontece a andar de bicicleta no carro metálico Sem truques, sem pegadinhas, apenas habilidade técnica Prova final, andar de bicicleta no carro metálico A galera cristo A resposta está remata Circo Caioques Oficial Prova final, cuidado e boa sorte Maravilhosa Maravilhosa Palhaço pirulito, é lúdico gente, é bom Gente, dei uma fugidinha Para informar-lhe os preços das gostosuras Boa noite Querida, me conta Ai, essas batatinhas, chips Qual o preço? Cinco reais Cinco reais, gente, olha Chips, não é a palha não É a chips que é mais crocante Crocante Olha, tem balas Gomas Quanto? Cinco reais Três reais Qualquer balinha Eu vou já pegar a minha Tem a maçã do amor também Sabor chocolate Qual o preço? Cinco reais também Ai, o preço está bom demais E lembrando, vou só lembrar A entrada para adulto Vinte reais E criança Apenas dez reais E tem o nosso gostoso Que a criançada ama O algodão doce Qual o preço, minha linda? Cinco reais também Cinco reais também Pois vamos para o espetáculo Obrigado Uma boa noite Um grande beijo E sucesso aqui em Teresina Vocês vão ficar até Vamos passar umas duas semanas ainda Olha, mais 15 dias de espetáculos Não percam Tchau, minha querida E vamos voltar para o picadeiro Para as atrações Olha lá, fora o parque Da cidadania Hoje não tem esses grandes movimentos Volto a dizer O forte aqui é sexta, sábado e domingo Mas nós já estamos antecipando Cenas Cicense Circo Cairóis Diretamente de Juazeiro do Norte, Ceará É6ine Inscreva-se que sagré 50 91 92 83 83 A CIDADE NO BRASIL 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 Eita o família! Ele faz Biu-Biu Ele faz Biu-Biu Biu-Biu Aiiiii A roca Você é muito é medioso Eu já botei e gritamos pra correr Atrás de mim, você Não, para, eu tô falando sério Vamos contar histórias de terror Histórias de terror Histórias de lobisomem Histórias de bisilíbrio Histórias de marassom Histórias de marassom Vamos contar? O corajoso fica e o medioso pica Eu não tenho medo de nada Eu começo Posso começar? Numa sexta-feira Vá assustar o cão de água Já tá com medo Não, tô um susto Vou começar mais devagar, tá bom? Numa sexta-feira Dia de Halloween Dia de seu Tom In É o que? É o dia dos monstros Fizendo dia só pra tu Quando foi da história Para Eu fui pra uma festa fantasia Fantasiado Posto Como é que você sabe? Não, não Para que eu tirei a fantasia Histórias Vamos contar Quando eu voltava na festa Eu tinha que passar em frente ao cemitério Passar por onde? Em frente ao cemitério Já tá com medo Quando eu ia passando em frente ao cemitério Eu escrevi uma voz Uma voz A voz dizia assim Vem cá Vem cá Não me empurre não Quem me empurrou? Você me empurrou Eu não me empurrei Você me empurrou bem aqui Empurrei Onde é a Cristóvão? Quando eu ia passando em frente ao cemitério É Você me empurrou Eu não me empurrei Eu não me empurrei Eu não me empurrei Eu não me empurrei da minha cabeça seja homem seja homem seja homem eu ia passando em frente ao cemitério deixa eu contar a história não, seja homem agora deixa eu contar a história eu ia passando em frente ao cemitério a voz dizia amor vem cá eu peguei o pescoço dela eu fui entorcendo eu peguei o pescoço e fui entorcendo aí eu fui extorcendo eu estava passando vem, tira a mão, deixa eu contar Eu tava passando, vem, me tire a mão, deixa eu contar Eu tava passando, me tire a mão, deixa eu contar Eu tava passando, me tire a mão, deixa eu contar Eu tava passando, me tire a mão, deixa eu contar A história, eu estava passando Vem em frente ao mundo, se me me espera Eu ouvi uma voz clara do que vizinha desse jeito Ela é desse jeito, me tire a voz Eu disse que é, agora disse assim Eu vou te pegar Ela é desse jeito, me tire a voz Mas você sabe que eu tô meditada, né? Eu sei Eu sei Ai meu Deus Não, peraí, eu sou um bigode a sua cabelo 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 Você tá com fome? Eu tô com fome Quer fome? Quer bolo? Quer uma lasanha? Quer o quê? Eu quero com você Aê! Eu vou levar pra onde? Eu vou levar pra onde? É muito longe Onde é? É, eu sou do aqui Mas não é coisa Eu tô com fome É, eu disse aí, rapaz, você tá mexendo o quê? Eu vou levar pra onde? Você tá pra conversar? Vai É isso, meu irmão Tá bom, eu tô com você Eu vou levar pra onde? Ai, eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu mereço Você ser Tá bom, não? Vai, eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome O que é isso?